Muito obrigado Sr. Presidente e Sr. Dr. Helena Rodrigues e seus convidados também aqui membros do Conselho Geral e de Supervisão. Nós estamos aqui por causa de um requerimento originalmente do Partido Socialista para ouvir a direcção da ADSE e depois nós na altura o PSD sugeriu que também viesse cá o Conselho Geral e de Supervisão, eu até diria pelo seguinte, às vezes quem está em funções executivas, é um caso de quem está à frente da instituição, tem muitas preocupações no dia a dia para o dia seguinte. Quem está num Conselho de Supervisão tem normalmente o tempo e o folgo necessário para ter alguma distância e ver os problemas com uma perspectiva temporal menos premente do que normalmente quem está em funções executivas que tem que decidir coisas todos os dias e às vezes não tem o tempo necessário para esta reflexão. Mas para sempre que é importante juntar aqui, e julgo que tem sido útil nesta audição quer da Presidente do Conselho Diretivo, quer agora aquilo que já ouvimos do Conselho Geral e Supervisão, mas não me deixa, eu julgo que não nos deixa muito descansados quanto a este sistema. Se não vejamos, não vai há muito tempo, até um exemplo simples, o que é que leva um jovem funcionário público a resolver aderir a este sistema? Ou resolver não aderir? Porque muitos não têm aderido. Há alguns, eu até conheço pessoas que fizeram isso, pessoas jovens que acham que não vão ter grandes problemas de saúde e perante a perspectiva de ficarem com, pode chegar perto dos 8% do salário líquido, aquilo que o contributo para a ADSE, porque é muito mais do que os 3,5%, que é do bruto, quando se faz as contas ao líquido é completamente diferente. E há muita gente que pode pensar assim, sou jovem, tenho poucas doenças, fico de fora, dependo do sistema nacional de saúde, se correr alguma coisa mesmo muito mal, e na véspera vim de achar que tenho qualquer coisa mais grave. Ah, vou correr e inscrever-me na ADSE é porque, como aqui já foi dito, ninguém é penalizado por se inscrever num dia e ter uma elevada despesa no dia segundo. Acabámos de ouvir esta. O que é que torna esse sistema atrativo? Por exemplo, quando entraram os CTIs, nós estávamos à espera que houvesse um rejuvenescimento nos utentes do sistema e não parece ter havido, porque a média de idades continua a subir e não houve um retrocesso na média. Estávamos à espera que uma agente jovem das empresas municipais, uma série de outras coisas, quanto mais desses entrassem, mais desceria a média. Não tem acontecido. E, portanto, olhando assim para o futuro do sistema, que é aquilo que aqui nos traz, como é que nós podemos fazer com que este sistema seja cada vez mais atrativo para os mais jovens, porque é muito importante, já percebemos aqui, que uma pessoa mais velha gasta mais do dobro da ADSE, retira do cofre mais do dobro, em média, do que os mais novos. É normal, as pessoas quando ficam mais velhas têm mais problemas de saúde. É da vida. E, portanto, um sistema deste género mantém-se e floresce quando tem muitos jovens a usufruir dele. E não parece estar a ocorrer isto. E isso preocupa-me, acho que nos preocupa a todos, quanto ao futuro da instituição. Se não formos capazes de inverter isto, o futuro da instituição será certamente mais sobrido.